Pessoal, durante a nossa live aqui em Parma, nós mostramos a Piazza Garibaldi, mostramos tantos outros pontos para vocês, lógico que não dá para mostrarmos tudo, então vamos mostrar hoje uma rua muito importante e muito movimentada aqui, a Estrada Farine. Ela é uma rua gastronômica, do jeito que vocês gostam, e vocês vão ver alguns bares, restaurantes, cafés, uma movimentação bem legal ali pela Estrada Farine, então vamos lá. E muito antes de ser chamada Estrada Farine, aqui se chamava Estrada de Genovese, mas o que que Gênova tem a ver com Parma? Pois é pessoal, aqui ficavam os mercantes que comercializavam queijos, presuntos, embutidos, todos aqui da região, e levavam esses embutidos lá para o Porto de Gênova. Além da Estrada Farine, algumas ruas que cortam esse local também possuem seus restaurantes, bares, cafés, vale a pena sempre dar uma olhadinha, não fiquem só andando pela Estrada Farine, é importante dar uma olhada na região. Então, aqui esse restaurante, por exemplo, eu já trouxe as minhas tias, em outro aqui a gente levou a mãe da Elisa, em outro eu levei a minha mãe, então é interessante, tem que olhar. O fato é que aqui é o centro mais movimentado da cidade, isso em todos os horários, pessoal. Aqui nós estamos no horário do almoço, em pleno fim de semana, então o pessoal está curtindo aqui as mesinhas do lado de fora, todo esse clima bem italiano. Mas à noite também, o clima continua. A cidade respira esse ar culinário, gastronômico, e isso é muito gostoso. A cidade respira esse ar culinário, gastronômico, e isso é muito bom. Além de tantos bares, cafés e restaurantes, a rua também oferece o seu lado mais cultural, com muitos negócios ligados a livrarias, antiquários, lojas de produtos típicos aqui da região, além de inúmeros museus. Mas sabe o que é muito legal dessa área aqui de Parma? É que ela não é dedicada apenas aos turistas, ou a quem está aqui a passeio, vem passar um dia, dois, enfim. Mas sim também para os próprios habitantes, porque aqui nós encontramos vários tipos de comércio, comércios de dia a dia. É uma área muito agradável que aos finais de semana vira uma área dedicada aos pedestres, pelo menos uma parte dessa estrada. Então é uma área fantástica, em pleno centro histórico e muito viva a cara da cidade. Música 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 Música